Eu estou ruim, eu estou ruim na marca de Gilberto Ferraz, eu nunca vi não. É uma vergonha. Eu estou... Estou rouco, mas feliz. Sim, meu filho, vai. Com meu coração inteiro, batendo, muito contente, no formato verdadeiro, reunindo tanta gente, neste querido terreiro, que reuniu tanta gente na casa do cangaceiro. Um grande abraço, Serra Talhada. Quero falar deste quadro Que é o sertão, não há cabrunha. O amor de chapéu de couro, que há uma donzela azunha e esse galo de campina servindo de testemunha. Palmas para Lampião e Maria Bonita. Aqui é o casamento Umas semanas depois O povo muito feliz, talvez sacudindo arroz E o sacerdote aplaudindo o casamento dos dois E ali a lua de mel O sol transformando o clima Uma fera encontra outra E eu decanto isso na rima Não sei quem tem mais veneno Se o de baixo ou se a de cima Palmas para o sertão Palmas para nós sertanejos Palmas para a poesia que está dentro da nossa alma Como foi demonstrado aqui Pela alma mais que poética de Caio Menezes Um dos maiores poetas do Nordeste Explicar a poesia Ninguém consegue explicar É pesada Feito fundo É leve Igualmente o ar É fina Feito cabelo Bonita como o luar Toca na alma da gente Fazendo rir ou chorar Faz a tristeza morrer E o sonho ressuscitar A poesia é tão santa Que quando um poeta canta Deus para para escutar E para terminar meu hino A poesia, seu menino Como tudo que é divino Não dá para a gente pegar Se eu pegasse a poesia Porta em porta Sairia Igual um mendigo faz Pedindo não Dando esmola Tocando a minha viola E cantando a canção da paz Você é bom 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 Poeta Obrigado.